Vamos de mais um misturando emoji nesse canal e dessa vez eu peguei três emojis para misturar que vocês pediram nos comentários. Falo sempre para vocês comentarem porque vira e mexe eu estou pegando essas misturas de emoji que vocês sugerem e aí a gente faz um misturando. Esse aqui eu achei uma mistura muito legal porque eu não pensaria e além de misturar eu tentei, eu mudei a cor, sabe assim, eu fiz uma coisa além. Então começou com esse emoji de óculos, tipo, extremamente descolado e aí a gente tem o do sapo. O do sapo, eu peguei duas coisas do sapo, uma foi a boca que vocês estão vendo aí já, eu recortando a boca e aí essa boca aqui eu vou colocar no lugar da boca do emoji com óculos escuro e vou manter o óculos escuro do emoji de baixo. E aí aqui eu falo para vocês que é estranho, mas eu acho mais fácil recortar quando o pincel está grande. Eu acho que eu tenho mais coordenação motora quando ele está grande. Mas não é uma regra, tá? Eu só estou falando aqui, dando uma sugestão de uma coisa que funciona para mim. E aí eu vou tirar toda essa parte, vou tirar o máximo de borda possível e tentar manter só a boca mesmo ali bem, bem sua boca, né? Só lá, bem light, só a boca. Depois disso eu vou ali e posiciono a boca onde eu quero. Depois de ter posicionado a boca no local que eu quero, eu vou e pego uma camada, crio em cima do emoji, embaixo da boca e aí agora eu vou apagar essa boca, gente. Então eu pego um pincel, estou ali, passo por cima de tudo e depois eu venho com o desfoque e dou uma leve desfocada nas pontas onde estava mais marcado. E agora a gente já tem a boca de sapo, né? Depois que eu fiz isso, que eu peguei a boca de sapo que vocês estão vendo aí, eu vou ali e vou pegar novamente o emoji de sapo e dessa vez eu vou pegar a cor. Então o nosso emoji vai ter um tom verde. Então eu vou pegar ali, vou colocar no luz indireta, mas pode ser também multiplicar. E aí eu simplesmente vou pintar todo o emoji de verde pra gente conseguir ter esse efeito mais parecido de mistura, sabe? Quando eu pensei nisso, eu achei que ficaria sensacional não pegar a sua boca do emoji, mas também pegar do emoji de sapo, né? Como também pegar esse tom esverdeado dele. Então eu vou colorindo ele todo aí e vou passando e tomando cuidado também com as bordas pra não passar em cima. E aí eu arrastei o... A camada pra cima ali daquela parte onde eu pintei pra tampar a boca do emoji de baixo, sabe? Que tava aparecendo. E aí, gente, galerinha, eu faço toda essa parte aqui de montar. Nossa, e aqui já tava ficando muito diferente, porque olha isso, gente. Tava ficando muito legal, sério. E aí depois que eu terminei isso, eu vou tirar esse tom esverdeado do óculos, porque senão fica, né, muito... Passou por cima de tudo. Então fiz ali a parte da borda, eu vou pegar a borracha. Além de acertar essa parte aqui de contorno. Eu vou acertar também a parte do óculos, tirando aí todo esse efeito esverdeado que o óculos tá. Isso vai fazer com que não fique parecendo que eu pintei também o óculos, sabe? Fica uma coisa à parte, tipo, o óculos dá esse efeito que ele tá acima da pele. E quando ele tava todo esverdeado, ele não tava dando esse efeito. E pra tirar essa marcação aí da borda, eu venho com desfoque, desfocando essa parte aí de contorno do verde que vocês estão vendo. Faço, apago aqui a parte do meio também. E depois eu venho com desfoque, o pincel de desfoque. E vou fazendo toda a desfocagem ao redor aqui do contorno. E, gente, lembrando que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva pra você não perder nenhuma novidade e ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, nessa parte aqui, eu vou, no caso, tirar a lágrima, que é o que a gente vai manter desse emoji de chorando, de rir e vai encaixar ali. E assim, gente, eu acho que era um chunk que faltava, sabe? Só que aí eu tava tirando toda a borda e aí nessa parte aqui da lágrima eu realmente tive que tirar tudo. Porque como o emoji tava verde, destacava muito essa parte amarelada, sabe? Então, o que eu fiz? Eu tirei toda essa parte aqui de contorno. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou puxando pra dentro, assim. Mesmo comendo um pouco da lágrima. Da lágrima não, da gota de lágrima. E aí, o que eu vou fazer? Eu posiciono aqui no emoji onde eu quero. Depois de posicionar, eu vou clonar. Mas antes, gente, eu vou pegar o pincel e vou fazer toda essa parte de contorno que não tá muito bem contornado. Eu não sei se deu pra vocês entenderem, mas vocês estão vendo aí, né? Que como eu cortei, ele deu um efeito esquisito. Aí, eu queria tirar esse efeito esquisito. Vindo com o pincel aerógrafo. E aí, tirando aí, passando por toda essa borda. Pra tirar esse efeito que vocês estão vendo. Faço isso. Vou tirando aí a borda. Bem fofinha. Vou fazer também na parte de baixo. E aí, eu peguei um tom azul, um pouco mais escuro. Mas, pra dar esse efeito mesmo de contorno. Eu acho que ficou bem legal. E se eu colocasse o mesmo tom de azul, ia ficar muito esquisito, eu acho. Então, esse tom mais escuro, deu uma quebrada. Eu fiz esse efeito aqui, que vocês estão vendo, na mesma camada que a gota de lágrima. Porque aí, quando eu for clonar pro outro lado, vai clonar junto. E aí, eu não preciso fazer duas vezes ou mais vezes o mesmo contorno, sabe? Então, é pra mais economizar trabalho, digamos assim. Clonei. Aí, eu inverto pro outro lado. E aí, só posiciono com transformar. E aí, gente, olha que legal. A lágrima ficou um pouquinho mais pra cima. Eu encaixei um pouquinho mais pra baixo. E olha essa mistura. Emoji de chorando de rir. Emoji de sapo. E emoji de chorando de rir, de sapo. E esse de óculos, que é tipo lacrando. Agora, eu vou juntar aqui. Eu vou posicionar os emojis. E eu vou deixar grande pra vocês verem melhor como ficou o resultado final. Da mistura desses três emojis. E, pessoal, ficou desse jeito. Eu acho que o tom de verde no emoji que deu o tchan, sabe? A mistura e eu ter transformado ele com um tom de verde, que é do sapo. Deu um tchan muito legal. Comente aqui o que significaria esse emoji. Porque eu não faço a menor ideia, gente. Porque a gente tem lágrimas, óculos e sorriso. O sorriso do sapo é meio enigmático, né? Meio comprido. Então, eu não sei o que significaria. Mas comente aqui. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Deixe o seu like pra eu saber que vocês estão curtindo o vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.